Salário dos jogadores do Flamengo Santos, 250 mil Hugo, 170 mil Mateus Cunha, 16 mil Rodrigo Caio, 525 mil Léo Pereira, 261 mil Davi Luiz, 1 milhão e 300 mil Cleiton, 5 mil Fabrício, 457 mil Pablo, 550 mil Mateusinho, 62 mil Varela, 588 mil Felipe Luiz, 1 milhão Ailton Lucas, 751 mil Arturo Vidal, 1 milhão e 400 Tiago Maia, 295 mil Eric Polga, 653 mil Gesso, 1 milhão e 100 Everton Ribeiro, 1 milhão e 80 mil Arrasca Arita, 1 milhão e 400 mil Victor Hugo, 49 mil Mateus França, 62 mil Mateus Gonçalves, 18 mil Gabigol, 1 milhão e 900 mil Bruno Henrique, 1 milhão e 372 mil Pedro, 1 milhão Mário, 686 mil Cebolinha, 1 milhão e 80 mil Salário dos jogadores do São Paulo Alexandre Pato, 200 mil reais Caleri, 700 mil reais Rodrigo Nestor, 130 mil reais Lua, 100 mil reais Felipe, 40 mil reais Mendes, 250 mil reais Thales Costa, 40 mil reais Juliano, 200 mil reais Marcos Paulo, 200 mil reais Pedro, 40 mil reais Erisson, 150 mil reais James Rodrigues, 960 mil reais Rodriguinho, 40 mil reais Luciano, 400 mil reais Alisson Castro, 300 mil reais Lucas Moura, 1.2 milhões David, 400 mil reais Caio Matheus, 40 mil reais